Com base nos dados abaixo, que aluno melhorou mais o resultado entre o exame intermédio e o exame final? Damos estes dados num gráfico de barras para cada aluno. Na realidade, temos duas barras que mostram o exame intermédio a azul e o exame final a vermelho. E dizem-nos isso aqui, intermédio a azul e exame final. E, por vezes, chamamos a isto um gráfico de barras de duas colunas, porque, para cada aluno, temos duas colunas de dados. Então, se realmente olharmos para os próprios dados, temos os dados do exame intermédio e os dados do exame final. Agora, eles perguntam-nos que aluno melhorou mais o resultado entre o exame intermédio e o exame final. Se olharmos para a Jéssica, aqui em frente, podemos começar com ela, uma vez que é ela que se encontra mais à esquerda. E, definitivamente, parece que ela melhorou do exame intermédio para o final. Parece que ela, no exame intermédio, se eu tivesse que adivinhar, isto parece um... Não sei, parece que ela teve cerca de 72 ou 73 no exame intermédio, mas é um palpite, pois eu não sei o número exato. E parece que, no exame final, ela teve... Não sei, parece ser cerca de 77 ou 78. Então, ela melhorou um pouco. Cerca de 5 pontos do exame intermédio para o final. Com a informação que nos deram, não é possível sabermos os números exatos, porque a marcação das barras não é precisa. Mas esperemos que a resposta se torne óbvia quando olharmos para o resultado de todos. Vamos olhar para o João. O resultado do João piorou do exame intermédio para o final. Ele parece ter tido mais de 85 no exame intermédio e, no final, ele teve cerca de 84 ou 85. De facto, ele piorou. Definitivamente, não foi o João. Definitivamente, não foi ele o que melhorou mais. Aliás, ele piorou o resultado. Vamos pensar no Nuno. Parece que o Nuno melhorou aproximadamente a mesma quantidade que a Jéssica. Em ambos os resultados, em ambos os exames, o Nuno teve melhor resultado que a Jéssica. Mas parece que a melhoria é essencialmente a mesma. Parece que o Nuno passou de cerca de 83 para, não sei, cerca de 88. Estou apenas a fazer uma estimativa. Apenas a tentar olhar, olhar para este eixo aqui e estimar quais são os resultados. Portanto, até agora, o Nuno e a Jéssica, com base nos três que vimos, estão empatados na liderança. Agora vamos olhar para a Alexandra. A Alexandra, ok. Isto salta à vista. Ela melhorou imenso do exame intermédio para o exame final. Parece que no exame intermédio teve 81 ou 82. Talvez isto seja, o 82 no exame intermédio. E depois, no exame final, parece que ela teve cerca de 95. O 95 no final. Então, existe uma melhoria significativa. Agora, a Alexandra é a principal candidata a ser o aluno que melhorou mais o resultado entre o exame intermédio e o exame final. E, por último, temos a Marta. Parece que ela piorou o resultado do exame intermédio para o final. Ela teve cerca de 95 no exame intermédio e depois baixou para 90 no final. Portanto, definitivamente, ela não foi a que melhorou mais o resultado. Então, a vencedora é a Alexandra. A Alexandra é o aluno, neste caso a aluna, que melhorou mais o resultado entre o exame intermédio e o exame final. A Alexandra é o aluno, neste caso a aluna,